Oi meus amores, hoje eu vim falar pra vocês sobre um perfume delicioso que eu comprei há pouco tempo lá na loja Letia Shop que é o Dolce & Gabbana Escape de Panarea, certo? Esse é o Light Blue Escape de Panarea ele é bem diferente do Light Blue tradicional, ele tem um toque frutado também, mas ele vem por conta da pera e da bergamota eu tô com as anotações dele aqui, eu vou ler pra vocês o que vem dizendo e depois eu vou dizer o que eu acho ele é um floral frutado feminino, foi lançado em 2014, as notas de topo dele são bergamota e pera, decoração jasmin e flor de laranjeira e o fundo dele tem âmbar gris, fava tonka e almíscar branco eu tinha dito a vocês que eu sentia como se fosse uma baunilha pode ser que seja por conta da fava tonka, mas você sente esse cheiro super frutado a pera muito suculenta, aquela pera muito gostosa mesmo, bem suculenta eu não consigo sentir uma coisa muito limão como é aquele do Light Blue Light Blue parece uma limonada suíça, esse você nota que tem um toque frutado como se fosse um coquetel de frutas, mas ele tem alguma coisa bem doce, bem cremosa que eu achava que era baunilha, eu tinha certeza que tinha baunilha pode ser até que tenha, mas eles não revelaram aqui nas notas eu sei que ele tem almíscar branco e ele tem o âmbar gris e com o âmbar gris você consegue até sentir um toquezinho meio de maresia no meio dessas coisas, mas muito, muito, muito suave o que eu sinto mais desse perfume é essa nota frutada com essa cremosidade, é uma coisa muito doce ele é bem gostoso, é aquele perfume assim que não dá aquela travada no maxilar é um perfume super aconchegante pra você usar durante o dia pode ser usado de manhã, de tarde, de noite, no calor, principalmente nessa época de calor esse foi uma edição limitada, certo? a caixinha dele é essa aqui que vem uma foto aqui de Panarea e pelo que eu soube, Panarea fica na Itália e esse meu aqui, esse é um de 50ml e esse daqui é um de 100ml porque quando eu fui comprar esse perfume daqui a gente não tinha mais então lá na loja só tinha o último esse foi o último que tinha lá na loja e aí eu perguntei, mas vai ter outro em outra loja? não, não tem aí foram olhar na loja do Park Shopping, não tinha mais do Shopping de Arapiraca, não tinha mais e como esse foi o último, aí eu ganhei o provador dele e amei gente, eu adoro o borrifador dele é excelente você sente esse cheiro frutado da bergamota dá pra sentir bem o cheiro da bergamota e o cheiro da pera essa fava tonca dele eu acho que é isso que deixa ele um pouco mais docinho um pouco mais cremoso dá aquele toque arredondado assim como eu digo toda vez que eu quero dizer que alguma coisa é doce eu digo que é arredondada, né? eu tenho meio umas neuroses assim, meio doidas mas, gente, ele tem um cheiro que é um cheiro macio eu não sei se dá pra vocês entenderem porque tem uns perfumes que tem um cheiro mais áspero aquele cheiro assim que chega, pá, né? que vai e agride mesmo esse é um cheiro macio é aquele cheiro gostoso aquele cheiro bem frutado eu não sei se ainda tem desse perfume pra vender porque, como eu tenho dizendo aqui, é uma edição limitada caso vocês encontrem eu peço que vocês deem uma cheiradinha nele na minha pele a fixação dele não foi tão boa eu acho que a fixação do Light Blue original foi muito melhor a fixação do Light Blue vai o dia todo esse daqui, eu acho que ele durou umas 4 horas mais ou menos na minha pele depois eu tinha que ficar reaplicando o tempo todo mas é um cheiro muito gostoso também então eu gosto de usar esse perfume quando eu sei que eu não vou fazer nada que precise ficar fora de casa por muito tempo por exemplo, se eu vou ter que sair pra ir numa loja pra fazer não sei o que, pra fazer coisas do dia a dia então, assim, é nesses momentos que eu gosto mais de usar esse perfume eu prefiro usar ele nesses momentos assim, que eu sei que eu vou e volto porque é um cheiro que vai ficar aquele tempinho mas não vai passar o dia todo comigo, entendeu? então, às vezes, eu tô com ele quando penso que nele já sumiu já não sinto mais nada aí eu tenho que ficar reaplicando ou então, boto outro perfume por cima e o cheiro não choca já aconteceu várias vezes, aconteceu isso o cheiro é muito gostoso só a fixação que deixou um pouquinho a desejar é um cheiro bem docinho frutado, aquele cheiro frutado, refrescante bem verão, bem gostoso e é um perfume que eu gostei demais tanto que eu peguei lá o último que tinha e já levei o provador comigo e eu amei e esse agora vai ficar, assim, guardado pra esses momentos mais quentes, assim, de verão então eu vou ter minha opção de light blue, né? o light blue tradicional e o light blue escape de panareia e é isso aí eu quero mandar um beijo muito, 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 muito gigante pra todos os alunos que tiveram aula na colônia de férias do CNA essa semana agora a gente teve aula com umas crianças eu dei aula pra crianças de 7, 8 anos então eu quero mandar um beijo pra todos vocês, certo? todos meus amores ali que assistiram as aulas e brincaram e se divertiram e se matricularam lá no CNA também então vocês, meus amores eu não vou dizer o nome de todos vocês porque senão vai dar problema pode ser que eu acabe esquecendo o nome de um ou de outro porque foram tantas crianças que passaram mas vocês sabem quem vocês são um beijo muito grande pra vocês, meus amores espero que vocês sejam muito felizes obrigado por terem feito o dia da Tietchan Catinha ser mais gostoso, mais animado, tá certo? então um beijão pra todos os meninos e meninas que participaram da colônia de férias lá do CNA e eu quero deixar também um beijo pra todos vocês que estão assistindo meus vídeos e obrigada muito, 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 muito obrigada pelos mais de 6 mil inscritos no canal eu fiquei muito feliz, foi um presentão não sei se vocês sabem, dia 7 de fevereiro é o meu aniversário eu convidei algumas pessoas, alguns blogueiros, alguns youtubers pra fazerem vídeos nesse dia mostrando os 5 perfumes preferidos deles inclusive eu vou fazer o meu vídeo também então fiquem ligadinhos que no domingo, dia 7 de fevereiro eu vou liberar esse vídeo mostrando os meus 5 perfumes preferidos da minha vida vai ser horrível eu ter que escolher 5 entre todos esses que ficaram, que eu amo mas eu vou escolher os 5 que mais estão aqui no meu coração e vocês vão conhecer todos eles então eu chamei algumas pessoas pra participarem desse vídeo então vocês vão ver vídeos de vários blogueiros por aí mostrando os 5 perfumes preferidos deles tá certo? então se vocês não me seguem nas redes sociais é só vocês colocarem Catinha Santos no Instagram Catinha Santos no Facebook, vocês vão me achar tá certo? um beijo gigante muito obrigada de coração por vocês terem se inscrito por vocês estarem sempre dando like de vocês eu espero que mais uma vez vocês deem o like aí pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo e se inscrevam no canal se vocês ainda não se inscreveram, tá ok? um cheiro gigante e depois eu volto com mais uma resenha de perfume beijão!